Maria Isabel Pimenta é ex-presidente da URT, atual diretora administrativa. Isabel, o que significa esse momento aqui para você? Olha, para nós como diretores da URT é um evento muito importante, onde a gente está aí comemorando os 84 de existência da URT. A gente não pôde comemorar no dia 9, jogamos e estendemos para esse dia, com toda a torcida, atletas aí, com a vitória de ontem. Então, isso para nós é muito importante, saber que a URT existe há 84 anos. João de Oliveira Brito é o Brito, que todo mundo conhece aqui na URT. Ô, Brito, você lembra como é que começou essa sua paixão pela URT? Ah, tem muito tempo, muitos anos. Você lembra como é que foi? Eu jogava no time infantil da URT com o Pepedo. Então, começou como eu moro aqui, próximo ao quarteirão da URT. A minha vida maior foi aqui dentro da URT. O que significa esse clube para você? Ah, significa tudo. É aqui que eu resolvo meus problemas, minhas marcas, minhas coisas aqui que eu resolvo. E são muitos anos de dedicação, né, Brito? Graças a Deus, a gente tem uma paixão muito grande pela URT. E a gente se dedica o máximo possível. A gente tem pouco para dar, mas o que tem é para a URT. Isso, ó, chega a se emocionar, Brito, para falar da URT. É uma paixão verdadeira. É, realmente é uma paixão verdadeira. A gente chega a emocionar, tá? E minha vida, a maior parte da minha vida eu passei aqui dentro. Tem muitos companheiros, muitos amigos. Infelizmente, alguns já foram, mas a gente está aqui representando eles. Rosete, conta para mim como é que começou essa paixão pela União Recreativa dos Trabalhadores. Ó, Maurício, isso aí é de infância, na época de menino. A gente morava aqui perto, a gente vinha aqui para aqui pela URT e aí começou. E logo a gente vai se tornando, o Zé Natão, o Zé Natão, uma vez, me convidou para me vir para o conselho. Aí logo, logo nós fomos fazer o tiro de guerra. O Gedeão era o presidente, era o Cabral. E aí nós juntamos, aí eu volti. José Marcelino Alves não é de Patos de Minas, mas aprendeu a amar o URT. Como é que foi isso? Eu vim para cá em 1984, aí eu me apaixonei por uma garota aqui, me casei, tive dois filhos e ganhei duas cabezas do URT e virei torcedor da URT. Quando meus meninos se tornaram grandes, é aí que eles me trouxeram para cá. Hoje eu faço parte do conselho, ajudo a diretoria aqui e nós estamos aqui em Buídeo. Diretoria, conselho, executiva, adesmo, fazendo isso com fraternização com todo mundo aqui hoje.